Bem, até o momento tivemos dois relacionamentos espontâneos, um entre duas pessoas que se conheciam e decidiram se divertir, e outra que só aconteceu por ser a pornografia, mas ainda assim são bastante padrão, pra uma mamãe noel, então que tal um relacionamento que segue menos os padrões, pra nossa safadalha. O Natal de Washu e Shirayuki começa com ela posando em cima de um carro, vendo um cara aterrorizantemente dentado, correndo em sua direção. Eu tenho que imaginar que ele é neto do Dantão Dourado, algo assim. Ela pergunta sobre alguém chamado Ezaki-san, o cara diz que eles não serão interrompidos, ela insiste, o cara diz que não sabe onde Ezaki está, mas tem quase certeza que ele está perseguindo uma garota em algum lugar, ao que ela reage de forma bastante comum e normal. O que você disse? Sim, como vamos ver, isso provavelmente seria bem comum e normal pra ela. Imediatamente ela encontra o carro de Ezaki, alguém está falando com ela, talvez o GPS, já que ela agradece por navegar pra ela, embora a forma de falar seja um pouco elaborada demais pra ser algo assim. Mova o indicador 4 milímetros acima, 2 milímetros para a esquerda, não a sua esquerda. Este é o local mais sujo da sua camisa. Micro-organismos não identificados podem ser liberados na atmosfera. Por favor, não mexa. Seja quem for, pede para que ela dê meia volta, porque a Neve vai piorar e o carro não foi feito para estradas com Neve. Ela, é claro, leva em conta esse aviso. Depois de todo o trabalho que eu tive pra mandar fazer essa fantasia de Papai Noel, ele vai passar a noite com outra mulher? Eu vou pegá-lo com a mão na botija e puni-lo! Como podemos ver, a personalidade dela é bem mostrada aqui. Ela não é exatamente madura, claro, mas a caracterização é muito bem feita. No último vídeo, eu falei sobre como simplesmente mostrar calçolas do nada não me fazia sentido. Basicamente, porque isso costuma ser feito apesar da atitude da personagem. Ou seja, uma garota barra mamãe Noel, que não tem intenção de ser sexy, é colocada em uma pose e é o bastante. Mas também, essa é a história em que o principal acha normal aceitar presentes que não foram dados. E isso soa bem pior se você viu aquele vídeo. Neste caso, por outro lado, é totalmente diferente. Nossa personagem principal é Washu Shirayuki, cujo sobrenome quer dizer branca como a neve e cujo primeiro nome parece querer dizer pena de águia ou águia no quinto grau. Ela claramente é o tipo de pessoa que talvez se dê importância demais e é um tanto egocêntrica, além de ser bastante irritadiça. Que comete seus erros por se irritar e aí percebe que fez mer. Com toda essa caracterização, é fácil acreditar que ela está usando essa roupa querendo se exibir. Afinal, ela mandou fazer a roupa. Além do que, o menor dos titãs fala que fez uma reserva há meses. O que me parece querer dizer que ela é uma modelo barra acompanhante, isto é, trabalha com se exibir. É difícil pensar que ela não estivesse pensando em como seria vista quando usa uma roupa que eu tenho que censurar só por ela estar sentada, feita a seu pedido. Depois de vermos que o fiasco da fada do dente está agarrado do lado de fora e ela não notou... Por que parece que tem alguma bagagem desconhecida se movendo na parte de trás? Ela diz que uma estrada com neve não é nada, mas é interrompida quando bate contra o carro de Ezaki. No carro dele, ela vê que Ezaki estava trabalhando para encontrar uma garota sumida que comia um borga. Certamente, no Wack do Narudo. E ele diz que se conseguisse achá-la, poderia ter um dia de folga no ano novo. O Ashu tenta se desculpar, mas é tão cheia de si que explode gritando. A culpa sua por me deixar esperando. Nós tínhamos algo marcado hoje? Já que eu recebi uma reserva daquele porco, eu achei que você estaria com ele. Nada feito. A ligação não completa. Você está ouvindo? Certamente, uma águia quinta potência não pode se acalmar facilmente. Ela começa a pensar que ele está com raiva e fala de estar com frio para ir ao carro dela. Ela tem champanhe lá e poderia usar ele para quebrar o gelo, mas a nevasca está tão forte que deve ter ainda mais gelo ao redor do carro. E aí, ele pega ela pela peitaria, dizendo que não tem outra opção se ela está com frio. E lá vamos nós! No início do encontro, ela diz que confia nele e para fazer o que quiser, mas aí ela reclama, embora não mais que uma vez. Normalmente, isso poderia parecer arrependimento, mas honestamente, parece que os dois têm um relacionamento e que ela só age assim normalmente. O encontro é cheio deles chamando ela de masoquista e fazendo coisas nesse sentido, tocando tambor nela e aí usando um sinalizador e dizendo... Não se preocupe. Eu usei o lado que não vai incendiar você. Que bom, pode ter gases lá. Eu sei, isso pode parecer do nada e obviamente só deve funcionar por lógica de desenho animado nesse mangá. Mas a questão maior aqui e em todo material assim, com sentimento, é especificamente mencionada aqui. Ela fala sobre ele ter usado uma caneta no seu primeiro encontro e que está gostando. Inclusive sobre ele estar sendo mais agressivo e que isso está excitando ela. Ela pergunta por que ele ainda está completamente vestido e puxa seu instrumento pra fora, adorando o cheiro do seu pré e sugando para dentro enquanto ele fala algo humilhante. Que ela responde com ele ainda na boca. É francamente bem engraçado, especialmente porque ela faz caras e bocas relacionadas ao que está acontecendo. Como ele vê que ela gosta do cheiro, ele termina no nariz dela. Mas ela adora. Isaac então se coloca pra dentro enquanto empurrando o sinalizador ao mesmo tempo. Depois de tudo acabado, ela finalmente diz que sente muito. Ele diz que está caindo de sono e ela começa a gritar que ele não pode dormir ali e começa a estapear ele. A águia é quinta potência, de fato. Honestamente, eu achei interessante como os dois parecem ser um bom par, mesmo que não sendo exatamente convencionais. Os dois aqui parecem saber ele querer o que o outro faria. O cara não menciona seu carro ter sido destruído uma vez sequer e nem parece surpreso com ela surgindo ali. Eu só não sei se aquele primo distante da Mônica ainda está por lá. Deve ter virado um dentilé. Obrigado por assistir. Assine o canal e toque no sininho para receber mais notificações e considere se tornar membro para ajudar a produção dos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.